Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos louvar o Senhor. Estamos vivendo o tempo infeliz No meio evangélico está cheio de juiz Você posta uma vitória, ninguém quer compartilhar Mas quando você cai, é o primeiro a divulgar Mas hoje aqui eu trouxe um recado do céu Eu fico imaginando como canta Ariabel Caim, não me mata não Caim, não me mata não Caim, não me mata não Seu pai é o meu pai e eu sou seu irmão Caim, não me mata não Caim, não me mata não Caim, não me mata não Seu pai é o meu pai e eu sou seu irmão Caim, não me mata não Caim, não me mata não Caim, não me mata não Seu pai é o meu pai E eu sou seu irmão A paz do Senhor a todos em nome de Jesus